Ter móveis aconchegantes para a área externa, sem dúvidas, faz toda a diferença no dia a dia. Não importa se é uma área enorme ou se é um pequeno jardim. O importante é tornar esses espaços áreas aconchegantes para relaxar e, claro, também para receber visitas. Hoje a gente vai trazer dicas maravilhosas para tornar a sua área externa um ambiente agradável para toda a família. A gente veio até o Magazine Casa, onde há as melhores opções para o nosso lar. E quem vai falar com a gente hoje sobre esse assunto é a arquiteta Roberta Ferreira. Olá, Roberta! Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, a gente sabe que as áreas externas vêm ganhando cada vez mais importância pela decoração, pelo que ela proporciona. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a importância desses espaços e por que eles estão ganhando cada vez mais destaque. Oi, Paloma! Tudo bem? Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo gostoso agora. Então, os clientes têm procurado muito para melhorar, para reformar as varandas e as áreas externas da casa, porque hoje se valoriza muito mais o bem-estar de cada um, o encontro com os amigos, com a família. E hoje estão usando cada vez mais essa área externa. A pessoa fica muito mais aconchegada, mais à vontade, é uma coisa menos social. Então, isso está se valorizando demais hoje em dia. Certo, Roberta! E fala, a gente está aqui numa área muito bacana, com muito verde, muita cor. Sim! Qual é a importância de escolher bons móveis para um espaço como esse? Pois é. O móvel, primeiramente, ele deve ser de qualidade. Como é uma área externa, ele vai ter muitas intempéries, como chuva, muita insolação. Então, a gente tem que se preocupar com um bom móvel, uma madeira natural, com um bom tecido que aguente essa chuva, que aguente a insolação. Então, a gente deve estar sempre olhando, tendo esses cuidados. Certo. Roberta, olhando aqui o nosso espaço um pouquinho, vai contando para a gente o que não pode faltar em uma área externa. Olha, vamos começar pela espreguiçadeira, né? Uma boa espreguiçadeira com ombrelone, que a pessoa, às vezes, não precisa nem estar ali pegando um sol. Ela vai só relaxar, ouvir o barulho da natureza, o som dos pássaros. E aí, ela já entra naquele clima. É, sem dúvidas. É muito importante, né? Principalmente, depois dessa época de pandemia, né? Onde a gente ficou muito presa em casa. E contar com um espaço desse, sem dúvida, é fundamental, né? Sim, sim. Aí, também tem as mesas. Mesa de jantar, que é onde a gente vai reunir os amigos para fazer uma boa refeição, tomar um vinho, bater um papo. Isso é muito legal, né? E também uma poltrona, uma poltrona gostosa, um sofá, uma cadeira de balanço. Sempre agrega muito às pessoas. Sim. Roberta, a gente pensa, às vezes, em área externa. Ai, vai consumir muito do meu dinheiro. Eu vou gastar muito dinheiro. Tem como a gente montar um espaço, assim, agradável, bacana, aconchegante, sem gastar muito? Tem, com certeza tem. Isso vai depender muito de vários fabricantes, de vários orçamentos, né? A gente pode tirar partido até de móveis que a família já tem, que herdou da avó, que são móveis de madeira. A gente pode ter umas peças novas ou investir num design diferenciado. E, no restante, a gente trabalha uma coisa mais básica, mais neutra. E que aí o custo também já vai melhorando bastante. E quando o assunto é decoração, Roberta, faz diferença ter decoração nesses espaços? Ah, faz. Bastante diferença. E a decoração, ela vai trazer muito do jeito daquela família, da cara daquela família, que ela vai buscar ali, botar a identidade dela. E eu me preocupo muito com isso. Então, eu tiro muito partido dos objetos da família, que tem aquela memória afetiva. E também a gente tira muito partido dos vasos, das almofadas, das plantas. Porque a planta, ela vai trazer pra dentro de casa, pra esse ambiente, a varanda, um aconchego enorme. É o que vai trazer realmente a natureza pra dentro de casa. Você falou sobre os itens, né? Como a gente vê aqui, a gente tem essa mesa posta, a gente tem vaso, tudo combinando. Como combinar esses itens decorativos com o nosso espaço, de modo geral? Aí aqui a gente vê que a gente tá tirando partido de um tom mais neutro, puxando pro rosa. Então, a gente vai, em cima desse tom, com outros tons secundários, fazer essa decoração. Porque a cor também, ela te traz muita alegria, muita vivacidade. Então, a gente normalmente tira partido de uma tonalidade e a partir daí a gente vai compondo o restante. Certo. Ah, sim, Roberto. Uma dúvida que me veio agora à mente. A gente pensa em área externa e muitas vezes a gente só lembra, ah, eu vou usar durante o dia, um churrasco, um almoço. Mas como é que eu posso usar esse ambiente de uma forma que ele sirva, tanto pra um dia quanto pra noite? É. Ela já é um espaço que pode se usar tanto de dia quanto de noite. Não importa se a decoração é uma decoração mais despojada. Porque toda varanda tem uma decoração mais despojada. E até pra receber à noite também, se torna mais aconchegante. Porque se torna um encontro mais casual, um encontro mais à vontade. Então, a gente não precisa ter tanta sofisticação na varanda. Certo. E a iluminação, Roberto? A gente vê aqui um espaço bem iluminado, que acaba valorizando os móveis, a decoração. Qual a importância de ter uma iluminação bacana, que realmente vai agregar valor a esse espaço? A iluminação, ela sempre é muito importante, Paloma. Porque ela vai valorizar, como a gente vê aqui, um vaso de flor de planta. Ela valoriza aqui o mobiliário, a mesa. E ao mesmo tempo, ela te dá sombra no momento à noite, que você quer pouca iluminação. Então, ela sempre deve ser muito bem planejada. Pra não estar muito iluminado, nem menos iluminado. Certo. Roberta, montar um espaço como esse, sem dúvidas, não é uma tarefa nada fácil. E com certeza eu, você que está assistindo a gente também, sempre precisa da opinião de um profissional como você. Qual a importância da gente contratar um profissional, um arquiteto ou um design, pra ajudar a gente nessa missão? É de fundamental importância. Porque o profissional, ele vai te entregar um projeto completo. Com a iluminação, com o layout, com a circulação toda direitinho, que não vai colocar nem móvel de mais, nem móvel de menos, nem vai te colocar um sofá gigante pra um espaço menor, que não vai caber. Ele vai escolher um bom revestimento no piso, na parede. Ou seja, ele vai te dar um completo e tudo planejado. Roberta, uma coisa que me chamou muita atenção aqui nessa área, por exemplo, é essa jacuzzi. A gente vê em muitos apartamentos, muitas áreas de convivência, em casas. Pessoas que investem realmente em um móvel, como esse aqui, por exemplo. Como é que você usaria um objeto desse, um móvel desse, em uma área externa? Esse pode ficar num deck, ou mesmo dentro da varanda de um apartamento, coberto, isso não tem problema, porque normalmente eles são aquecidos aqui dentro, a água. E de novo, cada vez mais está se usando por conta do bem-estar. Nada melhor do que estar numa varanda e fazendo uma hidromassagem numa água morninha. Sem dúvida, né? E também a questão de investir em conforto, né? Por exemplo, investir em almofadas e imóveis confortáveis, de fato, para que a família realmente tenha um local agradável, confortável, como a gente já acabou de falar. Às vezes a gente pensa que vai gastar muito, mas a gente pode investir em imóveis bacanas, imóveis legais, sem tirar muito dinheiro do bolso, né, Roberta? Sim, com certeza. Tem várias fábricas, tem vários tipos de orçamentos, em que a gente tem boa qualidade de imóvel, num preço justo, num preço bom para todo mundo. E como também, há uma coisa que veio à minha mente, agora eu estou vendo aqui um móvel azul, né, trabalhando cores, como é que a gente pode trabalhar essas cores em uma área como essa, Roberta? Sempre trabalhando com a base neutra e alguma outra peça a gente pode trabalhar uma cor, mas a gente vê que aqui também é uma cor neutra. O prato aqui é que já está dando uma cor mais viva, e que ele não está brigando com esse azul, né? Ele está se destacando aqui na decoração com a base neutra e a cor neutra. A gente está vendo muito móvel aqui de madeira, né? Mas como combinar esses móveis de madeira, por exemplo, com uma cadeira como essa aqui, que já é um alumínio, já é um ferro? Como é que a gente pode trabalhar com essa combinação? A madeira vai com tudo. A madeira está livre para usar em qualquer lugar, quando quiser, onde quiser, porque ela é bem neutra, ela te traz a natureza para dentro de casa. A gente misturando ela com metal, a gente já dá um ar mais contemporâneo no espaço. Então, eu amo madeira e acho de fundamental importância em qualquer decoração. E quem gosta de móveis mais retrôs, tem como trazer isso para cá também? Tem, com certeza, com certeza. Com uma cadeira de balanço, que é feita de madeira, aquela madeira toda retorcida, com a palinha natural, ou mesmo uma cadeira de jantar, que vai funcionar muito bem para entrar na mesa de jantar, que pode ser uma mesa bem contemporânea, uma mesa bem moderna, e a gente faz esse jogo do novo com o antigo. Fica bem legal. Você falou sobre a questão de avó, né? A avó geralmente gosta muito de planta, de muito verde. É bacana investir em uma decoração bem verde também, né? Sim, sem dúvida. Com itens mesmo que tragam a natureza para esse espaço. Acho que quanto mais verde, mais plantas, mais a gente está trazendo a natureza para dentro de casa. Certo, Roberta. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse algumas dicas para a galerinha que está aí em casa assistindo a gente, que está vendo os... Me perdi. Volta daí de lá, né? O que eu falei? E para você que está em casa. E para fechar esse nosso bate-papo, Roberta, eu queria que você trouxesse algumas dicas para o pessoal que está assistindo a gente, né? Para montar, como é que a gente pode montar um ambiente desse? Muita gente não sabe nem por onde começar. Eu, por exemplo, não sabia nem por onde começar. Agora, com as suas dicas, é claro, tudo muda. Como é que a gente pode dar um início, dar um pontapé para ter a nossa área externa bem bacana em casa? O primeiro passo é contratar um profissional. E a partir daí, a gente vai vendo a necessidade de cada cliente, do que ele quer, como ele quer, se ele quer trabalhar só um estar ou se ele quer colocar uma churrasqueira. E a partir daí, a gente vai planejar todo esse espaço e trazer para ele o que ele realmente quer, para ele se sentir bem à vontade em casa. Então é isso. Muito obrigada, Roberta, por sua participação, por mostrar para a gente que é possível, sim, montar um ambiente legal, um ambiente agradável, confortável, para receber, primeiramente, a nossa família, na nossa casa. E também, claro, as nossas visitas. Muito obrigada, Roberta, por sua participação. Obrigada, Paloma. Até a próxima. E aí, gostou das nossas dicas? Está pensando em montar uma área externa bem legal na sua casa? Então já sabe, pega as dicas aqui da Roberta e corre para o Magazine Casa para já deixar tudo prontinho para você e para a sua família. Tchau, tchau. Tchau.